Ele parece o Leandro do KLB, não parece? Parece mesmo. Do KLB, né? É, igualzinho. É parecido, bem parecido. Fisicamente, né? Você não gostou muito dele, não. Eu gostei dele, lógico. Eu gosto de todos. Aqui a gente tá avaliando a parte musical. Eu achei ele ótimo cantando rock. É verdade, achei ele ótimo. Tudo bem. Candidata misteriosa Veio pra derrubar um de vocês Oi, Raul Tudo bem? Tudo, e você? Você veio pra derrubar alguém? Não sei, vamos ver, né? Não sei, eu não acredito em você? Eu acredito em mim, mas tem candidatos muito bons também, né? Quantos anos você tem? 16 Você mora onde? Da Bondar Serra, São Paulo Você acredita que é o Bondar Serra Primeira vez que eu ia aqui Sim, primeira vez E você vai cantar o quê? Eu vou cantar o Bêbado e a Equilibrista de Elis Regina Bêbado e Equilibrista, maestro Caia tarde feito um viaduto E um bêbado trajando luto Me lembrou galitos A lua Tal qual a dona de um bordel Pedia cada estrela fria Um brilho de água E nuvens E nuvens Lá no mata borrando o céu Chupavam manchas torturadas Que sufoco Louco Um bêbado com chapéu coco Fazia irreverências mil Pra noite do Brasil É o Brasil que sonha É isso aí É isso Olha, o problema é esse Esse aí o programa tá dizendo tudo Deu um minuto Você vê que dá um minuto Pra ver Se o candidato tem condições Se Brilhar duas estrelas Abre a cambota O candidato entra Se Brilhou uma só Não entra Então eu quero dizer Que pra você Que ninguém sabe teu nome Ninguém te viu Você ensaia outra música E volta, tá? Essa música aí não tá muito boa Com você, não Bem Vocês vão ver vocês cantando lá Atenção Olha o telão Alguém me falou Que você me enganou Eu não posso acreditar Eu preciso saber Se foi mesmo você Que mandou me avisar Eu preciso partir Sei que não vou resistir Esta solidão Do amor Para o meu coração Eu preciso partir Eu preciso partir Sei que não vou resistir Eu fico com a pureza Da resposta das crianças É a vida É bonita e é bonita Viver Viver E não ter a vergonha De ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser um eterno aprendiz Ah meu Deus Ah meu Deus Eu sei que a vida Devia ser bem melhor E será Mas isso não Impede que eu repita É o quê? É bonita É bonita e é bonita Viver E não ter a vergonha De ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser um eterno aprendiz Ah meu Deus Eu sei que a vida Devia ser bem melhor E será Eu estava broken From my youngest Shaking my soul Can't see the message Writing my poems For the feel That look at me Took a miss Shook at me Feeling me Singing for heart And from the pain Taking my message From the veins Speaking my lesson From the brain Singing the beauty To the To the pain You made me You made me I'm a believer Believer Oh I'm a pain You made me I'm a billion I'm a believer 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 Oh I'm a pain Oh let the booty fly Oh let the rain My life My love My drive You came from Hey You made me You made me I'm a believer Believer Over the things Therens Over the ground To the ones Up above All the hate That you're Making Heary Is You S сделa Yes Spirit Up above when it's over So they say Hue rings Already They I know We're Shining down Like Water And I wanna know, have you ever seen the rain And I wanna know, have you ever seen the rain Coming down on a sunny day Yesterday and days before Sun is cold and rain is hot I've known, built a way for all my sun You gave me water, you gave me fire You gave me power in your God's name I am the first time you need to be Maestro, por que você não brilhou? Porque eu preciso respeitar os critérios que eu sigo aqui E ser justo também com outros candidatos E hoje não foi bom Infelizmente está abaixo do nível que dentro dos meus critérios É aceitável pra continuar aqui na competição Infelizmente Um bebado com chapéu-coco Fazia em reverências mil Pra noite do Brasil Meu Brasil Agora vamos ver os nomes e as notas Eita Mas os quatro Wellington Que mais? Letícia Anitta E Caterina Vamos ver quem ganhou em primeiro, segundo, terceiro Olha a nota aí Vamos lá Nenhum de vocês vai embora hoje 30 para o Wellington Nota máxima, hein? Letícia 26 e meio Quase, hein? Quase, hein, Letícia Anitta Quase, hein, Anitta Quase, hein? Vocês duas Quase que dança hoje Caterina 30 Bom, o negócio é o seguinte Catarina Oi Você ganhou hoje Chegou aos 6 mil reais Vai levar ou vai voltar semana que vem? Eu volto na semana que vem Obrigada Fada Iris com a gente Bom, o cremante Deixa eu ver Letícia Quanto você ganhou? Três Três Quer levar? Vai voltar Volta, volta Volta, volta Volta, volta Obrigada, gente Anitta Eu Que sorte Eu tô tendo isso Rindo de nervoso Não, tô tudo bem Você quer levar? Não, vou ficar aqui, né? Se é pra eu ficar, vou ficar Acho que esse foi um cigarro Você tá com medo de ir embora? É, é... Cinco mil reais Você quer levar? Não, eu vou voltar Eu juro que eu volto Tá, tchau Obrigada Tchau, gente Valeu Wellington Wellington Ganhou Dois mil Leva ou volta pra três? Volto, se Deus quiser Tchau, Wellington Vai com Deus Obrigado, meu amor Valeu Tânia Mayra, obrigado Obrigada, Valô Caio Mesquita, obrigado Obrigado, Flávia Noronha